Pra tentar chegar o mais próximo possível da... ... Amém. 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 Amasang mag-iba ang ikot ng ating mundo. Sugat ay lumalim. Ako ay palayain. Dinapos mo ako sa sarili ko mundo. Sumisigaw mo, humihiyaw mo. Yakapin mo ako. Dinapos mo ako sa sarili ko mundo. Sumisigaw mo, humihiyaw mo. Yakapin mo ako. Dinapos mo. Dinapos mo ako. 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 Eu sou um para não. Eu estou me derrindo em meu mundo próprio. Eu estou me derrindo, eu estou me derrindo. Você está me derrindo. Eu estou me derrindo em meu mundo próprio. Se eu me sigo, eu morro, eu me ia morro E a capimorca Dinaposco Dinapos Morro 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 Morro